Oi, eu sou Felipe Taldi. E eu sou Douglas. Creme de avelã é bastante utilizado em várias receitas. E um dos maiores pedidos que a gente vê é que aquela marca famosa faça uma versão de chocolate branco do creme. No vídeo de hoje, creme de avelã de chocolate branco. Começa espalhando em uma travessa 250 gramas de avelã. Leva para forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 5 minutos. Despeja avelã em um pano e pressiona raspando uma na outra para tirar o máximo da casca. Coloca a avelã num processador e começa a bater. Adiciona duas colheres de sopa de óleo. E uma colher de chá de essência de baunilha branca. Adiciona também leite aos poucos até chegar no ponto do creme que você deseja. E adiciona um terço de xícara de leite em pó. Três quartos de xícara de açúcar de confeiteiro. E um oitavo de colher de chá de sal. Enquanto o creme bate, adiciona 100 gramas de chocolate branco derretido. Quanto mais tempo você bater, mais liso o creme vai ficar. Depois de frio, mesmo em temperatura ambiente, o creme endurece um pouco. Enquanto o creme esfria, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. E essa foi a nossa versão para o creme de avela com chocolate branco. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais. E não esquece de se inscrever aqui no canal para outras receitas com creme de avela que em cima tem um card. E se quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer esse creme, tira uma foto, posta e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Mico, você é que faz esse bolinho? Eu que fiz o bolinho. Mico, adorante. Eu e a dona Ponga. A bolinha é um chocolate mais amargo. Aí o creminho branco é de chocolate branco. Daqui com um cafezinho. E uma fofoquinha. Fofoca é vida. Eu acho que eu gosto mais do creme branco do que do creme escuro. É muito bom.